E uma concessionária foi reconhecida mais uma vez com o título Excelência Padrão A. Um evento marcou a comemoração da Percal em Campo Grande pelo recebimento do título Padrão A General Motors. Eu diria que em uma palavra, para definir o que é essa classificação, que a gente chama de classificação A, as concessionárias, eu diria que é excelência. Excelência em tudo. Atendimento a cliente, nos investimentos na marca Chevrolet e o grupo Percal atinge essa meta há 15 anos conosco. São 15 classificações. A Percal recebeu o título sete vezes consecutivas. É um trabalho desenvolvido por toda a equipe da concessionária, visando sempre o melhor atendimento, condições de compra de um veículo zero quilômetro ou de um seminovo e esse atendimento, tudo que nós oferecemos para os nossos clientes, depois através de uma pesquisa, é mensurado para ver se o cliente ficou satisfeito. Isso aí mostra o padrão de qualidade, atendimento, é o histórico de uma empresa bem sucedida. Nós já conseguimos formar uma equipe coesa, uma equipe de profissionais competentes, dedicados e isso faz com que nós damos continuidade em ser sempre há. Há 46 anos, a Percal atua no mercado de automóveis em Mato Grosso do Sul e atualmente tem quatro lojas. João Batista, admirador da história da concessionária, escreveu até um livro sobre a empresa. O título já é competência e trabalho, competência em administrar e trabalhar, como o Jacaré falou agora aí na coisa, se não tiver trabalho não vai para frente.